Eu classifico como intempestiva, inadequada, um excesso em um momento de grave instabilidade institucional utilizar de um decreto de chamamento das forças armadas. Não se trata de uma situação de normalidade. Nós temos um presidente da república denunciado por corrupção ativa, corrupção passiva, formação de quadrilha, obstrução à justiça e diante desse clima de instabilidade ele utiliza de suas prerrogativas arbitrariamente para chamar as forças armadas. Isto é mais do que inadequado, é uma ameaça à democracia. Pode ser usado em situação de estabilidade institucional, não é a situação de agora. Não tem estabilidade institucional e ele foi utilizado quando o presidente da república está sob forte denúncia. E há uma diferença, repito, entre utilizar para proteger povos indígenas ou para garantia de segurança de eventos internacionais que têm ameaça de terrorismo e a garantia, a utilização nesse momento quando as forças policiais não foram esgotadas. Tanto é que o próprio governo revoga menos de 24 horas o seu próprio decreto.